Eu me chamo Natália Viviano, sou professora catedrática do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Entrei aqui na Universidade de Coimbra no curso de Matemática com 16 anos. Com 19 anos era monitora aqui no departamento e fiz toda a minha carreira até ao topo aqui. Fiz doutoramento em Portugal, aqui também na Universidade de Coimbra, com orientador português e gosto muito de trabalhar aqui. Pensei em sair, estive um ano fora na qualidade de professora convidada e nessa altura senti que não podia sair daqui porque tenho uma espécie de casamento com a instituição. É um amor muito forte. Um projeto especial. Vou sempre desenvolvendo a minha atividade de docente com a atividade de investigação. Estou sempre para fazer mais do que um trabalho ao mesmo tempo, porque gosto de alguma dispersão. e como gosto muito de escrever, tenho sempre um projeto na parte de escrita e neste momento estou a escrever a biografia de um matemático, de um célebre matemático do século XIX para o século XX, que também é formado aqui em Coimbra, que é o Francisco Comos Teixeira. E sairá-se uma forma de biografia com fotografia porque penso que é mais apelativo tendo em vista a divulgação entre os jovens, qualquer coisa que tenha imagens. Os livros que eu vou gostando ao longo da vida variam consoante as épocas da vida. De modo que já atravessei fases azuis, cor-de-rosa, verdes, etc. E neste momento um dos últimos livros que eu li foi o Noturnos, do caso Ishiguro. É um livro que eu acho notável. Gosto muito do Ishiguro. Aqui neste livro explora os temas do amor, da música e da passagem do tempo. E um dos primeiros contos é sobre a Veneza. Eu tinha acabado de estar em Veneza, de modo que este livro teve um ego especial em mim. Um dos autores também que me têm agradado muito nos últimos tempos é o Sandor Maray, por quem me apaixonei depois de ler As Velas Ardem Até ao Fim. Portugueses, gosto muito de Saramago. De quem gostei ainda antes dele ser famoso logo na década de 80. A poesia portuguesa também me toca muito de fundo. Eu gosto muito de Sofia de Melbrainer, de Eugênio de Andrade. E não falo de vivos porque entendo que não quero estar a falar de pessoas que estejam aí. Mas acompanho com atenção também toda a produção que vai saindo no meu país e noutros países. Gosto do Ian McEwen. Gosto do David Lodge, etc. E aí E aí E aí E aí Obrigado.